Celular Way, é um lugar que eu descobri, eu tô felicíssima com isso aqui. Imagina, celular, o telefone celular, não é um aparelho que você compra toda semana, é lógico. Você compra um pra quê? Pra que funcione, pra que dure, pra que não dê defeito, mas, porém, às vezes, não é. Pode acontecer alguma coisa. E o que você faz? É voltar pra loja onde você compra, onde que eu mando consertar, e eu descobri. Celular Way. Aqui, olha, além de ser uma loja, ou seja, vender todos os acessórios, usar aparelhos, vende page, vende aquilo que você quiser, tem uma salinha aqui com café, chazinho, revista. Falei, nossa, né, mas que lógico, atrativo, já descobri pra que que é. Deixa o teu telefone aqui na assistência técnica, né, meninos? Com certeza. Toma um cafezinho, dá uma revista e tal, e no máximo em uma hora, por volta de... De 80 a 90% dos casos, eles são consertados em até uma hora. A não ser que seja uma coisa muito, realmente. Vale salientar que nós somos assistência técnica autorizada à Motorola. Isso quer dizer o quê? Que você pode ficar absolutamente tranquilo. As peças colocadas são originais, os técnicos são treinados pela Motorola, eles usam equipamentos de última geração. Quer dizer, você pode deixar o teu celular, Motorola, aqui com quem realmente entende tudo de Motorola, certo? Sim, com certeza. Os técnicos são treinados pela própria Motorola, os equipamentos são de última geração, e você vai ter toda a confiança de deixar o seu aparelho aqui, que é aquele que te salva na hora que você mais precisa, né? É, com certeza, né? Tirando a bateria com a acaba, o outro defeito, você vem pra cá, você sabe que você tá deixando em boas mãos. Olha, eles tão fazendo uma promoção que é a seguinte, quantos dois vão falar? Eu falo. Então fala aqui. Promoção, promoção pra todos aqueles que assistiram o Shop Tour, vierem na loja, explicarem que assistiram o Shop Tour, vão ganhar 10% de desconto em toda a assistência técnica, além de um suportezinho, que ele vai deixar o celular penduradinho. Isso é óbvio pra você colocar no carro, é adesivo, né? Porque fica assim, eu às vezes falo, sabe, meu celular já voou várias vezes, deixando o banco lá, sai do carro, né? Agora, derrubou seu celular do 12º andar, não adianta trazer aqui, tá bom? Porque esses são defeitos que demoram mais de uma hora, né? Isso depende, os defeitos que não são consertados em até uma hora, eles ficam no máximo em 72 horas, onde o cliente é posicionado. Tá jóia. O que é importante é você saber que você tá em boas mãos. Olha, tem vários endereços, é aqui, é a celular OEI, fica na rua Juquis, 284 em Moema, o telefone é 536-4177. Você vai encontrar também a celular Place, que fica em Pinheiros, 280-0855, e a celular Note, que fica no Shopping D, com a facilidade de horário de shopping. Meu telefone é 225-0424, vem em breve, Temer. Em breve também, na Zona Leste, pra poder aprender melhor. Que bom, hein? Assistência técnica autorizada, Motorola celular. Se o celular ficar dodói, não tem problema. Vem aqui, que são trazendo. O celular, o E. O celular, 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 o celular Obrigado.